E se o DLS24 tivesse o modo carreira jogador? É exatamente sobre isso que nós falaremos aqui. Eu fiz um tempo atrás menus e que, para exemplificar para vocês como é que seria isso, então no Photoshop e com a edição de vídeo também eu criei alguns menus e algumas animações e eu vou mostrar nesse vídeo. É um vídeo de 2022, mas que ainda é válido, que estaria muito legal no DLS24. E eu só quero ressaltar para vocês que, infelizmente, não é um recurso que está previsto no DLS24, primeiro porque a FTG não fala com o seu público, infelizmente, e segundo que a FTG não traz nada de tão novo para o DLS há muito, muito tempo. Então, na verdade, a minha expectativa é que o DLS24 seja idêntico ao DLS23. Você pode ter certeza que é o que vai acontecer. Mas vamos fantasiar? Vamos sonhar? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês que de onde eu tirei essa ideia, obviamente isso já existe, vocês provavelmente já assistem aí, já existe no DLS, no FIFA ou IFC, e no PES também existia o modo carreira jogador, ou rumo ao estrelato se preferir. E aqui, nisso aqui, nessa parte do vídeo, eu falo sobre o ProClubes do FIFA. O que é o ProClubes? O ProClubes é um modo de jogo do FIFA ou IFC, no qual cada um assume o jogador e você vai jogando com seus amigos, subindo de divisão. Imagina se tivesse esse recurso dentro do DLS. Você pudesse jogar com seus amigos e cada um representando o jogador. E, mano, ia ser muito legal jogando online e o objetivo seria você subir de divisão, obviamente. Então, ia ser muito legal, mas ia ser bem difícil que acontecesse, tá ligado? Então, foi esse o princípio da ideia, da onde eu tirei essa ideia lá atrás, que era do FIFA e do eFootball, tá? Aí aqui, eu vou mostrar para vocês algumas animações que eu fiz, no sentido de a gente ver como é que seria dentro do jogo. Aqui, o exemplo é no DLS 21, eu acho, né? Mas, de qualquer maneira, o princípio é o mesmo, até porque vamos combinar que os menus, eles são sempre iguais, só mudam os jogadores que estão representando e a cor de fundo, né? E aqui, a gente já consegue observar que eu fiz isso aqui, ó, que é a opção do modo jogador. E olha que legal, eu fiz até uma animação que, quando você clicasse, você iria para uma próxima tela. Então, a gente teria esse modo jogador, que, ao clicar, você seria direcionado para outra tela, tanto para você poder criar o seu jogador, né? Quanto para você jogar a sua carreira. Então, percebam que aqui está escrito jogador e aqui também tem um texto escrito. Crie seu próprio jogador, personalize e faça a sua carreira dos sonhos, que seria, tipo, uma abertura para explicar. E aí, agora, vocês vão ver a animação, que, mano, deu trabalho para fazer no Photoshop na época. Ó, clicou, e aí a gente seria direcionado para esse menu. E você pode ver que teve até uma animaçãozinha. Vamos ver de novo, ó, que legal. Mano, eu lembro quando eu fiz isso, deu muito trabalho. Comenta aí se vocês gostaram. Clicou, vocês podem ver que o quadradinho aqui, ele dá uma diminuída, como é no DLS, né? Ó, clicou, diminuiu. E aí, tem a animação do jogador, meio que colocando a mão na cintura. E aqui você ia ter a opção de editar o seu jogador, tanto a aparência, quanto o nome, peso, altura e posição. Isso já existe no FIFA, né? E isso teria influência, por exemplo, na velocidade, na força do jogador. Então, seria assim. E o seu jogador começaria com o overall bem baixo, e você teria que ir lutando aí, jogando, para que ele evolua assim como é no PES, ou no EFootball, e no FIFA, ou no EFC, né? E aí você ia poder também personalizar, por exemplo, ele vai ter manga comprida, manga curta, meião, camisa para dentro, para fora. Ia ser muito, muito legal. E aí, vamos para o próximo menu aqui, ó. Você ia criar o seu jogador, e de novo, ó, eu fiz uma animaçãozinha aqui, que você tem essa transição, e aqui seria o menu que você teria acesso à sua carreira de fato. E aí a gente começaria com esse texto aqui, escrito, você ainda não tem um time. Normal, você ainda não tem um time, você acabou de começar a sua carreira, e aí você teria a opção de escolher um time, tá vendo? Aqui teria as opções, claro que aqui está uns times muito fortes, né? Barcelona, PSG, Milan, United, talvez o ideal seria começar nos times mais fracos, tá? Mas aí você não iria conseguir jogar efetivamente, você ia clicar aqui, e aí você seria direcionado para escolher um desses times, e lá você iria fazer uma peneira, tá? E essa peneira, você teria que tirar uma nota tal, para você conseguir finalmente ter uma vaga no elenco, que é esse aqui, tá? Então, esse seria o menuzinho. Claro que isso aqui, eu quero ressaltar, que foi tudo feito no Photoshop, nada aqui é real, tá? Só para deixar claro, para ninguém achar que eu estou iludindo e mentindo, mas seria muito legal a gente ter esses recursos dentro do jogo, né? Então, comentem aí o que vocês acharam, vocês gostariam de ver isso dentro do jogo? Cara, ia ser uma coisa que ia trazer um ar diferente para o jogo, e mano, posso te falar um bagulho? Ia ser melhor até para eles, porque ia prender a gente mais dentro do jogo, né? Mas, qual é o grande problema? A gente tem, ele seria, esse modo carreira jogador do DLS, seria um concorrente ao Score Hero, que é da mesma empresa, da FTG, né? Que é focada justamente em modo carreira jogador, e tem os mesmos gráficos do DLS. Então, por isso, eu acho quase impossível que a FTG crie esse modo, mas ia ser, para mim, na minha opinião, eu quero saber se vocês concordam, a FTG tinha que abandonar todos os outros jogos, e focar só no DLS. Se ela focasse todas as forças dela no DLS, e trouxesse melhorias realmente relevantes para o jogo, com certeza, boa parte das pessoas iam falar que o DLS é o melhor jogo de futebol para celular. Comentem aí se vocês concordam comigo, e se vocês gostariam de ver esse modo dentro do jogo aí. Ia ser muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o vídeo original, esse aqui foi um react, tá? Eu vou deixar esse vídeo original aqui, no primeiro comentário fixado, porque lá eu explico detalhadamente, isso aqui foi mais um react desse vídeo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da ideia. Tamo junto. Valeu. Falou.